A Catiúcia Sotomayor trouxe informações sobre os chamados gastos tributários do governo brasileiro e a gente segue falando sobre isso, mas com foco agora na reforma tributária. E para entender melhor o impacto das mudanças para o país, a gente conversa agora com a economista Ariane Benedito, que mais uma vez nos faz companhia. Ariane, bem-vinda, boa noite. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Agora, Ariane, vamos começar falando justamente sobre essa questão da reforma tributária. Hoje, o relator da proposta na Câmara dos Deputados apresentou um relatório prévio, preliminar, ou seja, não é algo definitivo. Até que essa proposta seja efetivamente votada na Câmara dos Deputados, muita água vai rolar e muita coisa pode mudar. Mas, com essa configuração que foi apresentada nesse relatório de hoje, que já estabelece, depois de tantas audiências e encontros que foram realizados ao longo dos últimos meses, a criação desse imposto IVA Dual, ou então Dual, que estabelece a unificação de impostos, divididos em impostos que vão ser administrados pelo governo federal e aqueles que serão administrados por estados e municípios. E, além dessas mudanças, tantas outras que já foram anunciadas. Queria te ouvir a respeito dessa primeira etapa da reforma que já avançou. Perfeito. Se a gente fizer um comparativo com a proposta anterior, do governo anterior, a gente percebe que não houve tanta mudança assim, porque havia já a intenção desse mecanismo e dos mecanismos que abordam a proposta atual. Fica a dúvida ainda como vai ser esse repasse, então, da União para os estados e acredito que a gente vai ter muitas tratativas e impasses ali por essa questão. Hoje a gente tem um peso muito grande, orçamentário, advindo de transferências para estados e municípios, e a reforma tributária, advindo desse novo mecanismo colocado pela proposta, pode mexer, pode modificar um pouco essa atuação em relação ao governo, de transferências para estados e é o que está sendo questionado. Eu acho que deve procurar ser diluído ao longo das tratativas. Acho que o principal ponto que a gente pode destacar é que tratar da reforma tributária logo após o orçamento ter passado ali na primeira aprovação da Câmara, mas ainda em tratativa do Senado, já é muito positiva, porque mostra um esforço por parte do governo de tentar trazer essa confiança para o mercado, para a população em si, que há tratativas e intenção de aprovação. O que a gente tem que se atentar é que responsáveis ali, o próprio relator, o Haddad, entre outras pessoas importantes envolvidas para essas tratativas, já anunciaram que a aprovação para este ano é difícil, mas iniciar quanto mais rápido possível as propostas e os projetos estabelece novamente a confiança do país e a gente tira um pouco de instabilidade, tanto política como econômica. E você, não sei se você está acompanhando o jornal desde o início, há uma expectativa muito otimista do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que essa proposta será votada, pelo menos na Câmara dos Deputados, antes do recesso em julho. E te ouvindo, você que deve refletir a opinião da maioria do mercado, né, Ariane? Há, então, um conflito aí. Há conferir como isso vai avançar nessas próximas semanas, nesses próximos meses. Agora, você tocou num ponto que ainda segue em discussão, dentro do contexto da reforma tributária, que é essa transferência desses impostos que serão unificados da União para estados e municípios. E a gente mostrou uma reportagem agora há pouco, antes de você entrar, da Catiúcia Sotomaior de Brasília, falando justamente sobre o gasto tributário do governo brasileiro previsto agora para 2023, que se aproxima de 570 bilhões de reais. gastos tributários, para quem está nos acompanhando, são aquelas receitas que o governo deixa de arrecadar por causa de isenções, de benefícios concedidos a alguns setores. E me parece que essa questão dos gastos tributários não vai avançar dentro da reforma tributária, né? Exatamente, Lívia. É um ponto muito delicado, porque você mexe com o setor produtivo da economia. Existiu lá atrás, obviamente, um motivo por essas isenções, que hoje não faça sentido, mas a gente tem todo um processo econômico envolvido nessa isenção até o momento, até hoje. Então, fica a dúvida qual será, de fato, o impacto econômico que a gente tem nesse retorno de tributação, a aceitação disso para o setor, né? E o impacto tanto negativo também, o que pode trazer ou potencializar no momento que o governo busca crescimento, né? E realmente fica a maior parcela ali desses impostos, dessas isenções, por parte de estados, principalmente. E aí, diluído, sim, obviamente, por cada localidade, um percentual diferente dentro dessa nominação de municípios. Mas é um assunto delicado, com certeza vai ficar fora, deve ser olhado com um pouco mais de cautela, porque você acaba desestimulando uma parte produtiva que talvez esteja ali, digamos assim, no bolo, que hoje não faria mais sentido ter essas isenções. Então, um pouco mais delicado, e por isso que deve ficar fora da proposta, com certeza. Mas é um impacto fiscal grande.